Calma aí, já vai começar o vídeo, mas antes, eu DJ Ruivo GR6, quero convidar você que é MC, quero divulgar sua música no Spotify, aqui no YouTube, com toda estrutura, você que tem o sonho de gravar aqui no estúdio do DJ Ruivo, esse estúdio maravilhoso, e de repente ser ouvido pela GR6, entre em contato aqui, ó, pelo 1398-232-0480 ou 1397-4040-105. Aproveite a oportunidade e não deixe de realizar esse sonho, e lance sua música para o mundo. Tamo junto! Banhado de lacoste, ouro reluzente, pique, estourou, fuzil, explodiu e ninguém viu, hoje nós faz chover, ouro e diamante, hoje o maior ralé, é tudo milionário, e não anda mais a peça, só gratidão a Deus, por ter nos dado o dom, cria castelo de cifrão, brilha nossa Ferrari, funk estourado, o sol no paredão, as anúnias a recute, descendo até o chão, chuva de glamour, hoje os plaques de cem, dentro da nossa ilha, filma nosso Jaguar, explodiu com o DJ Ruivo, produzimos outra vez, em rumo ao sucesso, esticamos o foguetão, lá em Paris, filmando o nosso show, só na velha é luxo, o ritmo do fluxo, é lançamento, 2023, eu tô iluminado, evoluindo, tomando rosê, vou de sante, Royal Salou, Dion Chanté, Jack Daniel Buu, Weevo Levo, Chetri Jolie, Savas Chuchu, Dancer por Boa, Getty Donnebidu, Brilho com o DJ Ruivo, em rumo ao progresso, Castelo em Paris, olha só o funk, é sucesso, do gueto pro universo, é sucesso, do gueto pro universo, é sucesso, do gueto pro universo, banhado de lacoste, ouro reluzente, pique, estourou, fuzil, explodiu e ninguém viu, hoje nós faz chover, ouro e diamante, é tudo bilionário, que não anda mais a pé, só gratidão a Deus, por ter nos dado o dom, que a castelo disse fron, brilha nossa Ferrari, funk estourado, o sol no paredão, tem essa recute descendo até o chão, chuva de glamour, hoje os plaques de 100, dentro da nossa ilha, filma nosso Jaguar, explodiu com o DJ Ruivo, produzimos outra vez, em rumo ao sucesso, esticamos o foguetão, lá em Paris, filmando o nosso show, o som da velha é luxo, no ritmo do fluxo, é lançamento, 20, 23, tô iluminado, evoluindo, tomando rosê, voo de Sante, Royal Salou, de On Chantê, Jack Daniel Blue, Uivo Levo, Jatry Julli, Salah Xuxu, Danse Bomboá, Jatidon Ebisu, vendeu com o DJ Ruivo, em rumo ao progresso, castelo em Paris, olha só o funk, é sucesso, do gueto pro universo, é sucesso, do gueto pro universo, L.J. Ruivo, El Fedomeno, o terror dos modinhas.